Fala, filma só você, né? É, filma sim, então. Tá. Fala, galera. Estamos saindo aqui. Vamos pegar a estrada a bordo da Fiat Toro 1.8, gasolina. Estamos abarrecidos de gasolina. E eu quero provar pra vocês, galera, que eu consigo fazer mais de 14 km por litro nela. É uma missão muito difícil, tá? O máximo que eu consegui foi 13.7. E hoje tem um agravante que eu tô carregado. Filma aí atrás aí, Kevin. Olha o tanto de coisa que tem aí, porque a capotinha dela tá cheia de telha. Então a missão é fazer 14, mas se a gente fazer uns 12 ainda tá bom, porque ela tá pesada. Aí eu vou colocar o cinto aqui agora, estamos pegando a BR-364. 5 horas da tarde, danada do sol, como é que tá? Filma o sol. Vamos lá. Eu vou zerar aqui a temperatura do combustível. É, mas apagou aqui. Filma aqui a telinha. Olha lá, ó. Atualmente ela tá fazendo 7.8, né? Um misto aí de asfalto. Tá sem cinto. Coloca aí pra parar esse barulho. Ela tá fazendo 7.8. Um misto entre BR e cidade. Eu vou zerar. Olha aí, ó. Zeramos, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar fazer as trocas da marcha lenta, sem fazer ela ganhar tanta rotação. Não, olha lá. Agora tá em 2.500 giro. O ideal é ficar abaixo de 2.500 giro. Fazer abaixo de 2.000, por exemplo. Tá em quarta, então a gente vai jogar a sexta e vamos bater essa tocada. De 100, 90, 110 no máximo. Outra coisa. O ar tá desligado. Então a gente vai de vidro aberto. Isso vai ser mais um fator de economia. Acompanha o vídeo aí até o final. Valeu e tchau, tchau. É só clicar aqui de novo. Fala, meus amigos amantes da Fia de Touro. Chegamos aqui no nosso destino. Ó, vamos ver aqui. Não conseguimos bater a meta de 114 km por litro. Fizemos 13. Mas eu garanto pra vocês. A Touro hoje tá com pelo menos 500 kg de carga. Então pode tirar o chapéu. Deu 177 km. Tá? A média aqui deu 77 km por hora. A gente veio mais num torque mais alto. Mas aquele esquema. Vídeo aberto, ar-condicionado desligado, gasolina boa. Baixa rotação. Tá de parabéns o consumo da Fia de Touro, hein? Quem quiser comprar, pode comprar. Não tem problema de gasolina, não. Fechou? Não bateu a meta de 14 km por litro. Fica o desafio aí pra alguém aí. Andar 200 km. Fazendo uma economia desse tamanho aí. Obrigado. Tchau, tchau. Compartilhe com os amigos.